O guerreiro! Olá, olá! Opa! Opa! Treidado! Opa! Opa, B, nossa! B, nossa! Aqui, vambora! 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 B, nossa, C4 plantado, eu tô falando, velho! Porra, agora, sério mesmo, 4x3, Imperial. Olha onde o Vini adora essa posição, o Linguiceta tá feliz! O Vini é um canalha! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vambora! Aqui acabou! Aqui acabou! Aqui acabou! Que beleza!